Oi gente, eu sou a Carolina e aqui eu posto muito conteúdo relacionado ao universo feminino, como dicas de looks, resenhas, comprinhas, dicas de beleza, de perfume em geral e eu espero ter tua companhia por aqui se inscrevendo no canal. O vídeo de hoje faz tempo que eu não mostro assim, tour de alguma coisa e hoje eu vim fazer um tour pelos meus iluminadores. Não é uma categoria, gente, que eu tenha muitas opções, porque os que eu tenho me atendem muito bem e eu decidi compartilhar com vocês todos eles. Eu espero que tu goste, comenta aqui embaixo se tu gosta desse tipo de assunto. Bom, gente, iluminador, eu tenho uns aqui grandes e é uma coisa que tu usa tão em pouca quantidade e tão em lugares tão específicos, né, aqui no seu senho, às vezes no centro, no arco do cupido, no nariz, tal, tal, e é pouco produto. E eu tenho alguns, assim, que são muito queridinhos e vou começar mostrando esse aqui, ó, que é uma paletinha da Wetting Eye, eu não sei como é que pronuncia o certo, gente, ela é assim, ela tem vários tons, se você misturar todos eles, ele fica tipo um tom mais rosado, assim, fica lindo pra pôr em cima do blush, que é um jeito que eu gosto muito de usar, mas você também tem a opção de escolher entre eles, né, e fazer uma iluminação. Ele não é muito potente, tá? Ó, se vocês forem ver, eu vou passar iluminador hoje o vídeo todo. Não, melhor não. Ele não é tão potente assim, eu acho que fica ótimo pra usar durante o dia. Já uma aqui que eu tenho que é super potente, ela serve pra usar como iluminador, como para olhos, eu não sei se foi descontinuado ou não, essa é Glow to Go, da Nádia Tambasco pra Oceane. Gente, essa paleta, ela é assim, ó, ela foi, ai, até morrei aqui, inspirada numa paleta de sombras importada, que a Nádia ama, sabe? Então, ela tem todos esses tons muito brilhantes e é, gente, muito potente. Sério, olha, eu vou, como é que eu vou mostrar aqui pra vocês? Assim, ó, aqui. Olha só, é muito, é muito pigmentado. Eu mal encosto, essa aqui é opaca, né? Eu mal encosto, gente, e ela pigmenta muito. Então, vou pegar um pincel pra mostrar pra vocês. Ela é forte e ela funciona tanto pra usar nos olhos, gente, essa aqui é a mais fraquinha, tá? Porque daqui a pouco eu vou pra academia. Vocês têm noção? Olha, é a mais fraquinha, a mais bobinha de todas. É essa, olha aqui. É uma paleta, gente, babadeira. Babadeira. E ela funciona muito pra usar nos olhos, olha. Olha isso. Ela é muito linda. Eu tô usando a cor Celestial, já mostro aí pra vocês. Olha, essa aqui que eu tô usando é uma paleta sensacional. Eu não sei se a Oceane descontinuou, se era uma edição limitada, mas assim, eu tenho iluminador pra vida com essa paleta aqui, porque até que eu acabe, né, gente? Enfim. Deixa eu limpar minha mão. Um iluminador BBB, baratinho, que eu tenho usado bastante também. É esse aqui da Melu, gente. Eu não lembro se foi R$18,00, R$16,00 que eu paguei. Ele é muito bonitinho, olha só. E ele até, ó, ele é aquele que é fofinho. Agora, vou te dizer que ele não tá tão fofinho, porque eu estou diante de uma temperatura bem baixa, tá? Então, talvez ele não tenha mostrado exatamente a que ele veio, porque a temperatura aqui tá potente. E ele tem partículas finas, furta cor, fica lindo no rosto. Eu não vou passar, gente, porque eu já tô com muito iluminador e não vou passar, tá? Mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, baratinho. Eu amo. Esse aqui, gente, eu nunca mais vi. Talvez tenha sido descontinuado. É uma paleta da Ruby Rose. Eu acho ela gracinha, tá? Ela tem quatro iluminadores. Esse rosa aqui, eu amo pra usar na bochecha. Esse aqui é bem clarinho. Esse aqui eu também gosto muito, principalmente pra usar como base de sombra. E esse aqui é uma paleta linda. E eu amo esse... Eu amo. Amo, amo, amo. Ah, Ruby Rose faz iluminadores como ninguém, né? Eu tenho, gente, esse aqui da Mariana Sade, que eu comprei. Na época eu achei, assim, a coisa mais linda. Só que ele é muito fininho. Muito, muito, muito. E acaba que eu me embabaco toda pra usar. Esqueço de usá-lo. Mas eu acho ele belíssimo. E ele também dá um glow todo grande na pele. E assim, esse aqui é outro que eu voltei pra vida inteira, né? Porque ele é muito fininho. Ele é em pó. Vem um pote desse cheio. A gente só usa um pouquinho. Vai usar uma vida inteira. Esse aqui, gente, já já vou ter que comprar a backup. Que é o da Avon Glow On Highliner. Esse aqui é o rosê. Eu amo. Já falei muito dele pra vocês. Esse daqui, ó. Adoro usar ele por cima do blush. Não exatamente com o meu iluminador. Mas pra deixar o meu blush iluminado. Pra deixar a bochecha rosa bem brilhante, assim. É um blush que eu adoro. Blush não. É um iluminador que eu adoro. Vende como iluminador. Mas eu gosto de usar ele por cima do blush. Acho belíssimo. E por fim, um recém-chegado na minha coleção. Na mesma proposta do da Avon. É esse aqui, ó. Melu Marble Glow. É um iluminador cremoso, tá? Gente, ele tem essa textura, sabe? Bem aveludada. Que dá até arrepio. Ele é belíssimo. Ele é rosa com partículas metalizadas. Ele é tão lindo, gente. Sério. Eu não sei se o nome da cor é essa. Neon Lights. E diz que pode usar também como blush. E por fim, mas não menos importante. Eu tenho esse iluminador aqui, ó. Da Avon. Que é, gente. Assim, ó. Ele é desse jeito. Ai, vontade de passar. Eu adoro ele. Só que uma coisa que eu não gosto nele, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir olhar. Vão conseguir perceber. Ai, não tá focando. É que ele tem partículas efetivamente de brilho. Então, fica assim. O glitter, sabe? Não fica aquele iluminador, assim. Tipo da Nádia, sabe? Que é esse glow. Ou ele fica com glitter. E aí, isso eu não gosto. Não gosto muito. Isso é o defeito dele, na minha opinião. E esses foram os meus iluminadores. E o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir. Se tu gostou, clica em gostei. Se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.